Bom galera, aqui quem fala é o Tercísio e em clima de Natal, quebrando um pouco o protocolo e saindo um pouquinho da neutralidade. Vou falar aqui sobre quais são os meus 7 RPGs nacionais favoritos, tá bom? Gente, não quer dizer que eu não goste dos outros, tá? Eu calculei aqui por cima, gente, e eu já apresentei aqui no canal mais de 150 sistemas nacionais. Eu acredito, e eu tenho quase certeza disso, talvez seja muita pretensão minha, mas eu acho que sou o canal que mais apresentou sistemas independentes undergrounds. Eu acho que dá mais do que 150, mas assim, eu fico contando meio por cima, eu tenho quase certeza. Eu não vi nenhum outro canal falando, por exemplo, da trama do John Bogea, falando do Stranger Things RPG da Lorena, falando da Comeia, da Tatiana. É, e todos os outros que vocês já veem aqui muito, né? E, gente, eu preciso pegar aquela bolacha, eu tô ficando olhando ali, eu vou pegar, tá bom? Peguei, ó, bolacha. E quebrando um pouco o protocolo, que eu evito listas, mas me deu vontade de fazer uma lista, né? Eu evito listas aqui no canal. Fora do canal, eu tô sempre fazendo lista dos meus livros favoritos, meus autores favoritos. Eu só não trago isso pro canal, mas resolvi trazer agora. Então, eu vou apresentar quais são os meus sete sistemas nacionais favoritos. E não vou apresentar na ordem, tá? Eu peguei aqui separado, coloquei na pilha conforme eu fui achando aqui espalhado pela casa. Então, não tá na ordem. Por que isso? Bom, só pra deixar ilustrado, esses são os sete que têm sobrevivido aí ao longo dos anos. Então, eu vou começar aqui apresentando, no ranking, aqui, né, entre os sete, tem esse daqui do Marcelo Pasqualim, que é o Aventuras, Foices e Feitiços, que é um livro muito bonito, inclusive, né? A capa dele, esse material aqui é fantástico, as páginas são do material hiper-mega-resistente. E esse jogo é o jogo do Marcelo Pasqualim. Se eu não me engano, tem o... tem um Fast Play, acho que de 60 páginas, gratuito, que você pode pegar lá no Drive-Thru, e ele tá à venda na editora do Marcelo. É maravilhoso isso daqui. Ele é um jogo old school, que só usa D6, e ele tem... é muito completo, é muito completo isso daqui. Ele tem tudo, ele tem vestiário, ele tem uma ambientação gigante, né, como não é uma ambientação oficial. O Marcelo, ele criou todo um reino lá, uma espécie de Rexcrawl, pra dar de exemplo pras pessoas fazerem o mesmo, e acabou virando um negócio muito bem bolado. O sistema de magia é muito diferente do que a gente vê normalmente no OSR, é um sistema muito justo, e o mago, ele não é nem mais fraco, nem mais forte do que um guerreiro, ele só trabalha com outras possibilidades. Isso daqui é uma obra-prima, tá? Então isso daqui é do Marcelo Paspalim, Aventuras, Forças e Feitiços. É maravilhoso isso daqui, maravilhoso. Depois aqui o que eu achei foi o Bruxo Pacto das Sombras, do pessoal da 101 Games, lá do Jefferson. Eu gostei muito disso daqui, tá? Até porque tem muito a ver com as coisas que eu estudo fora do RPG, tem muito a ver com a minha religião, que é a Wicca, inclusive tem citação a Wicca aqui, que é os Ferry, né, que seria um tipo de tendência, que é tipo um Wicca meio riponga, que basicamente é o que eu sou, né? Eu sou o Wicca, tenho minha banda de gótico, mas no fundo, no fundo eu sou um riponga, assim, incorrigível. E assim, eu gosto muito de todos os lançamentos da 101, gosto muito, e foi difícil escolher, porque eu sou muito fã do Vampiro, né, até cheguei a escrever música pro Vampiro, o Lobisomem eu acho fantástico, é o meu RPR de Lobisomem favorito, é o Lobisomem que eu sempre quis achar, né, o Herança de Cthulhu, gostei muito, mas esse daqui até por ser um tema mais próximo da minha vida, esse daqui eu recomendo demais, e, né, o lance da 101 Games é que eles fazem um lance de muita qualidade e é muito acessível. Em sequência, apresentar aqui o Tagmar, né, o Tagmar, eu tenho duas versões dele, deixa eu fazer uma pausa aqui, aí eu tenho a segunda edição, aqui, e tenho a terceira edição, que a terceira edição tem praticamente o dobro do número de páginas, né, essa daqui foi uma cópia que eu fiz, né, eles disponibilizam gratuitamente, e aqui que eu fiz lá com o Luciano, né, na Game Maker, uma versão bonitaça, né, e o que eu acho mais legal é como, é, as duas edições são muito bacanas, né, essa capa aqui da segunda é fantástica, essas cores, eu acho maravilhoso esse desenho, mas essa capa da terceira edição, meus amigos, que capa é essa? Olha só isso aqui, né, eu fiquei apaixonadíssimo pela capa, e a verdade é que, assim, né, tem alguns vídeos que eu falo algumas coisas do Tagmar e tal, da comunidade, mas, assim, a verdade é, é que eu sou muito fã do sistema, eu sou muito fã do livro, né, é, eu acho muito legal o sistema, tipo, eu acho que o sistema do Tagmar, ele é um sistema muito equilibrado, só que ele é equilibrado sem ser chato, ele tem uma razão de ser equilibrado, ele tem uma lógica que eu consigo entender, né, ele não precisa forçar pra ser equilibrado, a própria proposta matemática do sistema equilibra tudo, ele tem a famosa tabela, que quem não conhece fala mal, quem conhece e já usou sabe que funciona muito bem em jogo, e eu acho o Tagmar, assim, eu considero o Tagmar, comparado aos padrões dos sistemas que geralmente eu gosto, ele já é um sistema mais complexo, e dentre os sistemas complexos que eu conheço, esse é o meu favorito com certeza, e o Tagmar tem uma quantidade de material gigante, né, lá no site do projeto, são mais de 30 materiais disponibilizados gratuitamente, o livro de criaturas, por exemplo, tem quase 400 páginas, tem todo tipo de criatura que você imaginar, animais e tudo, é muito bom, a parte de ambientação é muito desenvolvida, ele tem a questão dos mapas, são sempre mapas em alta resolução, mapas muito bem bolados, cada reino tem o seu mapa, tem o livro dos reinos, então, assim, é uma coisa que é feita com muito, muito carinho, né, então, é... não tem o que falar, né, inclusive até o material antigo, você acha, por exemplo, você quer imprimir, mas está sem grana pra imprimir ou pra comprar o livro da terceira edição, imprime da segunda, que também tem lá no projeto, que é 120 e poucas páginas, né, 126, alguma coisa assim, 123, não me lembro, que basicamente, assim, o sistema da segunda pra terceira, ele mudou muito pouco, assim, a forma como o sistema funciona mudou pouco, o que acontece aqui na terceira, tem mais esclarecimentos, tem alguns balanceamentos, mas o sistema em si é o mesmo, né, eu acho que o que mais aumentou a quantidade de páginas foram esses esclarecimentos, e tem uma nova mecânica aqui que não tinha no 2, deixa eu ver se eu acho aqui, né, que é... Ah, eu não vou, eu não vou achar aqui, eu acho que eu não vou, que essa parte de caracterização de personalidade, né, que está muito bem explicado e tudo, então, né, se você quer economizar, mas quer imprimir, pode imprimir a segunda edição, sem problema que você vai ter a experiência completa do Tagmar Sim, né, e eu gostei, eu gostei, quem me conhece sabe que eu sou meio contra novas edições, né, estou abrindo, estou passando um pano gigante, Paul de Dragon, que eu tenho muito carinho, né, mas eu achei essa terceira edição do Tagmar uma edição honesta, eu achei uma edição honesta, né, não foi só para ganhar dinheiro, porque é um projeto gratuito, e realmente eu senti que a galera que fez aqui estava realmente querendo esclarecer melhor certos pontos, estava querendo tornar mais claro para a galera que está chegando, eu achei uma terceira edição extremamente honesta, e o meu sonho ainda, né, não estou em condições financeiras de fazer isso, um dos meus sonhos é ter os livros principais do Tagmar impressos aqui para acompanhar esse aqui, então eu quero ter ainda o livro de magias, eu quero ter o livro de criaturas, e eu quero ter o livro de ambientação, são os três que eu quero, ainda não deu, nem sequer vai imprimir, né, são muitas páginas, eu vou imprimir as quase 400 páginas do livro de criaturas, mas eu ainda vou fazer isso, então já foi o Aventuras, Forças e Feitiços, né, já foi o Bruxo, agora foi o Tagmar, ou Tagmar, né, eu não sei, eu sabia dizer qual que é a pronúncia correta, não poderia faltar o Might Blade, né, Might Blade, é, eu não tenho o que falar, né, é fantástico, a minha edição favorita do Might Blade é essa daqui, que é a edição 2.29, né, essa edição para mim é perfeita, né, ela é extremamente simples, né, eu, quando eu vou jogar em grupo, vocês têm uma ideia, eu imprimo as cinco primeiras páginas desse livro, e todo mundo joga sem burlar regra nem nada, né, o Thiago fez um jeito que, logicamente, para entender as habilidades, tudo você tem que ler, mas o básico mesmo, de teste, de mecânica, o cara conseguiu escrever em cinco páginas, que é, posso estar falando bobeira, pode ser que seja mais, vamos ver, ó, que é o que eu geralmente imprimo para quando eu vou jogar esse grupo, ó, uma, duas, três, três páginas, o resumão das regras aqui, né, E, assim como é o caso do Tagmar, eu achei muito justa essa edição do Mighty Blade, porque ela não mudou nada do sistema, ela só colocou algum tempero aqui, eu achei muito legal, né, essa edição aqui, que, que também, né, essa edição aqui você encontra gratuitamente, é, lá no site do Coisinha Verde, o PDF, ou você pode comprar o livro, que também é super acessível, né, assim como o pessoal da Centro Games, temos o Coisinha Verde, o Thiago, tá aí, tornando acessível, é, o material dele desde sempre, né, desde sempre, e o Thiago, ele faz, coloca muita coisa gratuita, por exemplo, o Mighty Blade, você pode comprar o livro, que eu recomendo muito, ou você pode baixar gratuitamente o PDF, caso você não tenha dinheiro pra comprar, né, e essa versão aqui, é, eu tenho muito carinho, porque essa versão foi, junto com o Old Dragon, e o Pocket Dragon, foi, os jogos que me trouxeram de volta pro RPG, numa época que eu fiz muitos anos fora, né, então, o Mighty Blade é fantástico, e aí, eu não poderia falar, daquele que é o xodó do canal, sempre será, e sempre foi, que é o Pocket Dragon, eu fiquei em dúvida, se eu apresentava o Old Dragon, ou o Pocket Dragon, mas como, é, o Pocket Dragon, ele é o mascote oficial, do canal, tá aqui o Pocket Dragon, essa é uma versão, que foi editada, pelo Igor Moreno, né, é pelo Igor mesmo, talvez eu tenha falado bobeira, ela foi diagramada, pelo Igor, pra ter, a aparência, dos manuais antigos, do D&D, mas, todo mundo sabe, né, lembra que o Pocket Dragon, é um folhetinho, de oito páginas, a cinco, ou a seis, a seis, né, e aqui tá tudo isso, só que aqui eu aproveitei, pra colocar, algumas coisas a mais, então aqui tem umas tabelas, que eu fiz, pra, pra jogar solo, quer ver o que mais tem, tem, um monte de personagens prontos, tem mais de doze personagens prontos, que eu coloquei aqui, quando eu quiser jogar, eu não preciso montar, né, lembrando que todo esse material, eu disponibilizei lá na comunidade, do Pocket Dragon, e tem algumas regras, algumas house rules, que eu uso, por exemplo, pra jornadas, eu uso essa página, essa regra, que vem do Dungeon Night, que é um outro jogo SR, do Scott Maltow, pra descrição de viagem, também tem essa página aqui, que também vem do Dungeon Night, o Clérigo, o Clérigo, eu gosto do Clérigo, do Pocket Dragon, só que o Clérigo do Pocket Dragon, ele só afasta morto-vivo, e ele cura, eu acho justo, eu acho essa abordagem sensacional, mas teve uma época, que eu queria um Clérigo, mais parecido com o D&D, então eu peguei aqui, uma tabela do D&D BX, que tem o, a regra de afastar morto-vivo, eu uso essa do D&D, D&D BX, o que mais tem aqui, tem uma regra aqui, que é Define Death, que eu peguei do Scarlet Heroes, que eu também coloco isso, e tem aqui uma tabela de encontro, que vem do Basic Fantasy, e eu acho que é só, ah não, tem que estar aqui, uma parte de Populate na Dungeon, que vem do Delvin Deeper, então é o recheio, que eu coloquei, aqui no, no meu Pocket Dragon, importantíssimo, esse jogo da minha vida, que foi na mesma época, que eu achei o White Blade, e eu queria jogar, só que eu estava, sem grana de tudo, e eu vi um RPG completo, tem uma página, que era o Pocket Dragon, ainda tem a minha caixinha, mas eu gosto dessa versão aqui, maior, que é mais fácil para mim, porque eu não, eu só vou jogar em casa, na minha mesa. Agora só está faltando dois, já foram cinco, já foi o Bruxo, Pacto das Sombras, o Tagmar, Mighty Blade, o Pocket Dragon, e o Aventura foi feitiços, aí, a sexta, aparição aqui, não poderia deixar de ser, o Fortaleza de Berdolock, eu gostei muito, dessa nova versão, não posso, não preciso lembrar, que eu sou, apaixonado pela Fortaleza de Berdolock, desde o primeiro dia, em que eu encontrei isso, eu já criei muita coisa, aquela velha história, que todo mundo sabe, mas esse ano, o Tony Garcia, voltou com tudo, lançou esse livro fantástico, em que ele, atualizou, a Fortaleza de Berdolock, o lore expandiu muito, muito, tem todo um lore, o lore, do mundo de Artrúzia, né, que as crônicas de Artrúzia, Fortaleza de Berdolock, é só uma parte, dessas crônicas, desse mundo, o lore é maravilhoso, assim, é fantástico, é um mundo medieval, só que ao mesmo tempo, tem tecnologia, né, tem, então você pode, fazer um lance, meio steampunk, você pode, ir mais pro sul, desse mundo, já tem as terras, as terras livres, que tem, a magia, aí tem um reino, que é predominantemente humano, tem um reino, que é predominantemente orque, tem um reino, que é predominantemente elfico, outro, que é um reino, predominantemente, anão, aí tem as terras livres, que são mais humanos, tem as terras malditas, que acontece uma guerra, por conta de um, de um minério chamado aerolita, que permite criar até objetos voadores, e teve os lords do além, que são seres alienígenas, que vieram no passado, e dominaram o mundo, e é fantástico o lore, e, é, uma, a única crítica que eu vi o pessoal, falando da Fortaleza de Berdolock, era que, era tão simples, que era um jogo, que era 90%, dependendo da sorte, e, e gente, não tem mais razão, de falar isso, porque aqui, realmente, os personagens, agora, eles, eles têm várias possibilidades, a própria geração de masmorra, ela, ela é diferente, ela é muito mais ampla, ela tem muito mais possibilidades, tem várias tabelas, e aí, tem aventuras na cidade, tem aventuras no ermo, né, e tem os materiais, que são lançados, né, por exemplo, aqui tem o Crônica de Artruzia, que é um tipo de fast play, para aquele material, que tem uma aventura muito legal, e a maior aventura lançada, até hoje, é essa daqui, a Prisão Infernal, que é uma aventura fantástica, e eu acho que, esse é o modelo ideal, de aventura pronta, para RPG solo, eu acho que, o Tony Garcia, nesse, nessa aventura aqui, ou até mesmo, no fast play, né, ele, na minha opinião, ele, ele, bolou, aquele que eu considero, o melhor, método de, uma aventura pronta, já pronta, que, que é para ser jogada solo, eu acho fantástico, isso, e ao mesmo tempo, essas aventuras, podem ser jogadas em grupo, e é muito legal, porque, cada lugar, você pode explorar, você pode investigar, você tem a opção, de decidir, o que você vai investigar, aí tem tabelas, dependendo do lugar, é uma tabela, depende, tem outra, tem encontros, é fantástico, isso aqui é maravilhoso, então, não poderia deixar de ter, a fortaleza de Bredolock, e, o sétimo, a ser apresentado, lembrando que, não é de, em ordem, porque se fosse de ordem, esse sétimo, seria o primeiro, que, logicamente, você já deve saber, que é, o Maitreya, esse RPG fantástico, que mistura uma pegada, meio bruxos, mistura uma pegada, meio mágo, a ascensão, só que com forte tom, de espiritualidade, e esotérico, e tudo mais, que é o Maitreya, que é, o livro de RPG, na minha opinião, mais bem escrito, de todos os tempos, tá bom, o texto, aqui, a forma como é escrito, me absorve, de uma forma, e o, e eu gosto muito das regras, porque as regras, elas conversam muito, com, o, a ambientação, né, tem a versão do Maitreya, pro Daimon, que ficou bom, tá bom, ficou muito bom, porque foi feito, pelo próprio Danilo Faria, e ficou muito bom, eu até tenho aqui, mas, a minha versão querida, é essa daqui, e eu gosto muito dessas regras, porque lembra muito, as regras do sistema Storyteller, só que aí, me parece que os caras, pegaram tudo aquilo, que não funcionava, tão bem no sistema Storyteller, limaram, e só ficaram com aquilo, que era bom mesmo, do sistema, né, isso na minha opinião, logicamente, então é isso, esse é, as minhas sete recomendações, os meus sete RPGs nacionais, favoritos, a gente se vê.